por causa da mina dele, né mano, tipo, pesou e no final não rolou, vai vendo que bagulho louco, são coisas que tem que acontecer, tem que acontecer mano, às vezes é foda, é que na hora não dá, é só depois que você vai enxergar isso, mano, 2007 deve ter sido difícil pra ele, porque 2007 nós fizeram barulho, esmerilhamos, nem a gente entendia nada, a gente não entendia nada, mas aí como é que foi assim, o, é, transição, é, o disco já existia, então, o disco, a gente teve ajuda de pessoas da Luciana, do Luciano, do Chico, pra gravar, e, mas aí não rolou, aí teve que arrumar o disco, não sei o que, não sei o que, depois veio o Tati, que teve que não sei o que, não arrumou, e teve uma época que eu peguei um dinheiro de não lembro que música, não sei se era vou, tipo, sei lá, e nós fomos lá pro Rio, mano, tá ligado, eu, 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 comprei passagem de todo mundo, caramba, fomos pro Rio gravar, mano, com dinheiro da composição, tá ligado, a gente gravou, lá no 65, estúdio 65, sei lá, em Madureira, e aí voltou, mas mesmo assim ainda não tava, mano, a gente mostrou na rádio, o cara da rádio, o cara da rádio falou, o que que é isso aqui, uma demo? Olha, mano. Ele falou, não, é o disco, porra, não, porque não sei o que, por quê, mas não é que tava, não era qualidade, nem nada, o Bira já teve a visão, lá, naquela época, da gente gravar sem bateria, baixolão, pá, que ele já tinha visto a gente na esquina, aquele lance que eu falei, o produtor for te ver, se você não tiver o que entregar, o produtor vai fazer, vai fazer qualquer coisa. O Bira falou, eu quero gravar vocês daquele jeito ali que eu vi. Que eu vi, entendi. E a gente, não, tem que ter tal, tem que ter fulano de tal, só nome, né, pra não falar nome de ninguém, mas de só querer, ele falou, não, vocês vão gravar. Caramba. Nós, puta, mas fulano, Beltrano, nós, não, eu quero aquilo lá que eu vi na esquina 13, aquele sobe na cadeira, aquelas porra toda, aquela bagunça lá. Caramba, foi assim, Billy? Porra, mano. E aí, a gente gravou, e aí, nego, nem entendia, só que o que acontece, tanto é que quando a gente teve a oportunidade de tocar no rádio, a condição foi, se a música para, e que a gente colocasse, e fosse pro estúdio, colocasse baixo batera. E aí? Aí o lance que eu tô falando de tá fechado numa ideia, nós falamos não, mano, a música é na pagodeira. Não, mas não sei o que, não sei o que, ele falou não, mano. Não, 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 não. A gente até, se eu não me engano, a gente até falou, não, a gente coloca baixo batera na pagodeira, deixa mais baixo, mas é pagodeira, não, então não, então não vai tocar. A gente falou, então tá bom. Caramba. Sem nada, mano. Sem nada, mano. A gente sempre foi mil graus, mano. Sem nada. Por que? Mas qual era a nossa base? Na rua, a gente ia na rua, nunca vimos ousadia na vida, ousadia lá, minha namorada tá de mal comigo. É, mano. Aí, aí, outra quebrada, tipo... É porque a rua é a resposta, né, mano? Porra, mano. Tinha grupo que nem sabia que a música era nossa, já. A música tava... Tava tão assim. Mas na rua a música tava rolando já. Essa época aí... Porra, mano, aí como que eu vou falar se não é para? É, pode crer, mano. Você que tem que vir, hein? É, e tipo assim, e o Nassou também, mano. O Nassou, tipo, a música era dele. Podia falar, puta, vai tocar melhor. Não, mano. A música é... Essa aqui já era. Pô, depois passou um tempo. O Cidinho queria... Tava ajudando um grupo. Queria colocar a música no grupo... Queria colocar na pagodeira no grupo. Eu falei, não. O Nassou cortando no cabelo. Pá, tocou o telefone. Falei, não, é fulano da Transcontinental. Peraí que o Cidinho vai falar. Eu falei, tá, porra. Falei, opa, e aí? Então, não sei o que. Ô, Billy, tudo bem? Então, não sei o que. Que ele me conhecia do lance da bolsa. Levando música. E é isso que eu ia perguntar. Gravando. Era uma das... Não, então a gente chega lá daqui a pouco. Aí ele pegou e falou... Pô, então, não sei o que. Eu falei, mano... Pô, eu te mando música. Ele falou, não. Eu quero aquela que fala da namorada que tá de mal. Falei, pô, essa não dá. Não, como não dá? Não, eu vou tocar pra caramba na rádio. Falei, não, essa não dá. Essa não dá. Porque essa é do meu grupo. Aí, pra resumir. Ele falou, você tem grupo? Eu falei, tem um grupo. Como é que chama? São Prazer. Aí ele, tipo assim... São Prazer? Falei, aí ele... Ah, tá, São Prazer. Tá, não vou, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, não, não. Falei, mano, se gravar eu não vou liberar, mano. Não libero, aí vai ser... Não, mas eu falei, não, não, não. Pum, desligamos. Voltei pro Nassô Terminagem, cortar meu cabelo. Falei, Nassô, não vamos tocar lá nunca. O cara até anotou o nome do grupo. Falei, mano, mas eu não podia. É o lance de defender a bandeira. Eu falei pra ele, mano, é minha bala de prata, mano. O lobisomem vai vir, eu vou atirar nele, mano. Tá ligado? Aí ele... Não, mano, isso o que? Passou uns dias, ele ligou de novo. Pô, o Cidinho vai falar. Falei, puta. Falei, e aí? Tudo bem? E aí, mudou de ideia? Falei, não. Falei, mas eu vou tocar a música. Falei, mano, então a gente vai ter problema, porque eu não libero. Não, e aí eu fiquei bravo. Ele falou, nem com o seu grupo, eu falei, hã? Falei, nem com o grupo, com o São Prazer? Falei, é. Vai tocar grupo? Ele falou, vou. Falei, aí, agora você liga aí pros seus parentes, fala pros meninos, ligar pro... avisar parentes, avisar namorada, avisar não sei o que. Eu vou tocar no final de semana, se tiver pedido. Já era a versão do disco. Mano, já era a versão do disco. Com o Clima ao vivo, tudo. Aí, na mural... Irmão, sei que ele me ligou uma terceira vez pra falar, mano, vocês têm parente pra caramba. Por que todo mundo tá pedindo? Por que que acontece? A rua, mano. Já tocava na rua. Sim, é foda, mano. A rua, irmão. Tá ligado? A gente já tinha a rua. Aí o bagulho andou, e aí apareceu...